Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Financio, bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez aqui estamos com Ender Lilias No caso, em análise de trailer Ender Lilias Kittles of Knights Nome grande da porra! Mas vamos lá Vamos ver do que se trata Ah, esse jogo é legal 2D né? Ahem... 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 Oh shit! Mano, essa música foi muito boa! Caralho! Mano, essa música, esse lalala foi muito gostoso! Mano, esse jogo É aquele jogo Que eu não gosto muito Que é aquele jogo meio dificilzinho, sabe? Basfamos Hollow Knights, que eu já falei no canal aqui nesse análise de trailer várias vezes Mas, mano Esse jogo é muito bom, velho Esse jogo, eu achei ele incrível Ele é bonito Primeiramente Ele é bonito Ele parece uma temática Dark Muito boa Eu amo o jogo Dark Eu não gosto de jogo de terror Mas eu amo o jogo Dark Eu bati O olho nisso Eu falei Mano, eu tenho que jogar Na hora que Eu Tô aqui No caso Na hora que eu vi o trailer junto com vocês Eu falei Meu Hum Hum Meu 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 Que Quero muito jogar Ai Eu tenho que dormir Então galera Mas então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Cara Só jogo top Só teve jogo top Claro, tem um bonus boom Mas só teve jogo top Tá bom Mas então galera, é isso aí Eu vejo vocês em um próximo vídeo Caramba, que jogo legal Que jogo legal Eu vejo vocês em um vídeo